Tem gente que ainda vem querer comparar um país de primeiro mundo com o Brasil, o poder de compra, esse tipo de coisa. Não adianta, cara, não adianta, você tem que ser humilde. O Brasil tem seus pontos positivos? Tem, beleza. Outros países de primeiro mundo também tem seus pontos positivos. Salve, rapaziada, Marcelo Recha aqui do canal Vida na Inglaterra, fazendo mais um vídeo aqui pra vocês e vou responder alguns comentários. Cara, eu vou deixar alguns comentários. Caiu alguma coisa aqui. Eu vou deixar os comentários pro final, alguns deles, porque meu irmão não tem nem cabimento. Aí a pessoa fica querendo falar que o Brasil não é um país atrasado, que é um país super desenvolvido. Não vou nem entrar nesse assunto. Nós temos os recursos, sim, mas daria pra consertar muita coisa. Vamos lá, primeiro comentário. Eu vivo bem no Brasil. Europa, pra mim, só passeio. Já vou dando aqui o meu ponto de vista. Eu sempre vou ao Rio a passeio. Nunca fui assaltado. Acho muito feio esses brasileiros que vão pra Europa e ficam falando mal do Brasil. Também acho. Falar mal não é bacana, não. A Europa tá cheia de problemas. Muitos brasileiros vivem na rua em Portugal e passam fome. Cara, aquele lance que eu falei pra você, né, da preparação. Se você não se preparar financeiramente, se você não tiver um contato, se você não tiver documentação. Infelizmente, é uma verdade, né, que nós temos um comentário que, beleza, tá tudo ok com esse comentário. Eu não vou colocar os nomes das pessoas aqui, não, porque eu não tô afim de arrumar treta. Mas todos esses comentários aqui estão no meu canal do YouTube aqui. Exceto o último que eu vou deixar pra vocês ver como que o brasileiro pensa, a capacidade que ele tem. Vira-lata, já foi tarde, patriotário, não faz falta. Olha isso, cara. Vira-lata porque eu tô na Inglaterra, porque eu faço vídeos falando sobre a vida aqui, porque eu incentivo você a tirar sua cidadania italiana. Qual que é o motivo dessa pessoa falar que eu sou um vira-lata? Meu, não dá pra entender, não. Alguém aí consegue me explicar? Bom, enfim. O bicho ruim é brasileiro. Vai pra outros países fazer propaganda ruim do país. Do país. Esse papo de sair do país é pra poucos. A grande maioria fica. Cara, é opção de escolha. Sendo assim, o melhor é você buscar evoluir no próprio Brasil. Mesmo com as dificuldades, o brasileiro que vai mudar o Brasil, e não os políticos. Concordo plenamente. Não é porque você sai do Brasil, vai pra um país de primeiro mundo, que você vai se dar bem na vida. Por quê? Porque o que faz você se dar bem na vida não é o local onde você tá. Se você sair de São Paulo agora e ir pro Rio de Janeiro, claro, tem aquele lance, né, de que o ambiente influencia as pessoas. São quatro pontos, né? Novas pessoas, novos comportamentos, novas ações, novos resultados. Isso faz sentido. Se você convive no meio de pessoas que só te puxam pra baixo, com certeza você vai ser um fracassado. Grande chance, né, de você ser. Mas, não é fazer propaganda ruim no país. Cara, você tem que mudar essa mentalidade. O brasileiro tem uma mentalidade que não funciona. Como é que você vai pra um país... Vamos dar exemplo aqui o Brasil. Como é que você anda nas ruas aí do Brasil, de algumas cidades? Cara, tá em estado de calamidade, tudo desburacado. Aquela situação, assim, precária. Aí você vem aqui pra uma Londres da vida. É claro que não dá pra comparar uma capital Londres com algumas cidades aí do Brasil. Mas, cara, vamos comparar uma cidade do interior. Então, se você quer levar o pé da letra, vamos pegar aqui uma cidadezinha aqui, um... Bicho, eu tento lembrar alguma cidade aqui pra falar, que seja as mais simplesinhas. Estou com... Estou com Trent. Como é que é o nome daquele lugar lá, onde a droga do pó do macaco rola solto? Enfim, cara, você vai ver que, mesmo assim, o poder de compra ainda é maior. Então... Não dá pra você querer falar que o Brasil é igual aos países de primeiro mundo, porque não é, cara, não é. Uma vez que você vai pra fora, que você vivencia outra cultura, é completamente diferente, meu irmão. Esquece, esquece. Não dá pra comparar. Agora, pega... Vamos fazer o seguinte, vamos ser mais específicos. Pega dois mil reais e vê o que você consegue comprar no supermercado. Aí você vem aqui no supermercado da Inglaterra, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui, mas vamos falar qualquer outro país que seja de primeiro mundo. E pega dois mil reais, não dá, né? Porque teria que ser a moeda local. Vamos dar um exemplo em libras, então. Pega duas mil libras e vê o que você... Cara, você compra o supermercado inteiro. Entendedores entenderão, né? Mas, então, não dá pra comparar, é outra realidade. Mas vamos lá. Ah, o lance de falar mal do país. Como é que você não vai falar mal? Aliás, não é essa a interpretação que você precisa ter. Mas se você ver que a rua tá esburacada, você vai pra Inglaterra, por exemplo, aqui onde eu tô, você vê que a rua tá tudo bonitinha, você fala, ó, a rua é esburacada. Aqui não é. Você tá falando mal ou você tá falando a verdade? Ou você tá falando a realidade? Agora, por causa que a rua aqui é bonitinha, você vai largar tudo no Brasil e vender casa. Teve comentário aqui, as pessoas falando que eu incentivei a pessoa a vender casa, a vender tudo, por isso as pessoas se frustram. Calma lá, tem muita coisa a se pensar aí. Vamos lá aqui, então, continuando. Gente, vocês não sabem o que é a vida fora. Já foi o tempo, a Europa tá cheia de imigrantes e muita gente morando na rua e com o passaporte já é difícil. Imagine sem. Isso é verdade. Você tem que tomar cuidado. Não se ilude com o que as pessoas dizem por aí não, porque realmente você pode se estrepar. Diferente do que eu prego aqui no canal, tá? Quando eu falo pra você tirar o seu passaporte, é justamente por isso. Porque realmente a Europa tá cheia de imigrantes e muita gente morando na rua, principalmente Portugal. Cara, Portugal tá uma situação bem complicada, né? De brasileiros lá tentando a vida. Mas por quê? Porque o Portugal, por ele ser um país da Europa, normalmente as pessoas têm a barreira do idioma. Então o que eles fazem? Ah, vamos pra Portugal, porque lá nós não precisamos falar inglês, não precisamos falar alemão, italiano, sei lá. Então eles escolhem Portugal justamente por isso. Pelo que eu percebo aí que eu tenho pesquisado, Portugal tá com a tampa lotada de brasileiros. Sem contar as rixas ali, né, que tem entre português e brasileiro que eu não vou nem mencionar. Pelo que eu percebo, Portugal já foi um país bom pra ganhar dinheiro, mas pelo que eu tenho pesquisado hoje, não é mais. Sonhava em sair do Brasil, mas deu tudo errado. Minha renda quadruplicou e agora já não vale mais a pena emigrar. Mas, pra quem tá começando no Brasil, super recomendo. Cara, olha que comentário saudável esse aqui. Isso aqui é top. Esse tipo de comentário aqui dá até gosto de ler. Se você tem uma renda confortável no Brasil, eu também acho que não vale a pena, porque você pode usar a Europa. Se o seu objetivo é ganhar dinheiro, você pode usar a Europa como um turístico, né, um ponto turístico apenas. Tá com a vida confortável. E, meu, eu recebi um comentário um dia, o cara vendeu a casa. Falou comigo no Instagram. Vendeu a casa, vendeu tudo pra vir pra Londres. O cara foi barrado na imigração. Meu irmão, não faz isso não, cara. Vende a sua casa não. O seu bem material que você tanto lutou pra ter. Tem muita coisa pra acontecer, além de você se adaptar no país, ter aqui uma oportunidade, documentação, legalização. Então, eu não indico você a fazer isso, tá? O canal aqui, Vida na Inglaterra, não é pra deixar você fazer esse tipo de besteira, né? Porque, sei lá se é a palavra certa a utilizar, né? Cara, na Inglaterra tem o chamado Drax. Não é possível que só seja aqui. Estamos lascados. O que é esse Drax, cara? Eu não tô sabendo disso, não. Deve ser, tipo... Se eu não me engano, é um negócio da nova moeda, alguma coisa assim, né? Uma moeda digital. Eu ouvi falar disso, mas... Aqui eu nunca ouvi falar, cara. Não tenho nem ideia do que é isso. Sei lá o que que aguarda o Brasil, né? O futuro. Mas, por isso que eu falei pra vocês sobre o lance do passaporte. Aí, a pessoa vem falar mal. Não, depois eu vou falar sobre esse assunto aqui. Vamos lá. Estou sete anos nos Estados Unidos. Estou mentalmente ferido. Presta atenção nessa parte aqui. Preciso de meu país, do meu povo. É normal isso. É normal o estilo de vida, clima, comida. Você pode ter dificuldade pra se adaptar, sim. É um comentário pesado, porque aqui é um pedido de socorro. Às vezes você pode julgar. Pô, você tá nos Estados Unidos. Cara, você tem que passar a experiência pra você ver como é que é. Não adianta ficar ouvindo as pessoas que estão lá, achar que... Cada um tem uma vivência. Você pode se frustrar e... E ver que não era nada daquilo que você pensava. Mas tem que ter a experiência. Por isso que o lance da documentação é importante. Estou mentalmente ferido. Uma pessoa que tá pedindo socorro, precisa da família, precisa de amigos e... Enfim... Ah, mas se eu já tô sozinho aqui no Brasil, pra que eu preciso de alguém aí? Eu já... Minha vida... Cara, é outra cultura. É diferente. Não tem nem comparação. Também não é nem mencionável aqui. A questão não é se iludir com o Brasil, mas sim com o exterior. Ganho bom dinheiro aqui no Brasil e uma vida tranquila. Que se foda a Europa. Cara, não é assim que funciona. Se você tá lá na sua casa, tem um... Lá no seu bairro tem uma casa pegando fogo, eu sei que se foda. Não é minha casa mesmo? Não é assim. Se a Europa se fode, você se fode, cara. Tem coisas que acontecem mundialmente. Por exemplo, olha lá a guerra na... Não pode ter uns nomes aqui? Que o YouTube tá com uma palhaçada, cara. Não tá entregando seus conteúdos. Você faz um conteúdo bacana e ele não entrega. Lá no... Na Rocha? Olha lá o... Na Ucrania, na verdade. O que que tá acontecendo? Acho que vou ter que cortar esses pedaços do vídeo pra não dar B.O. Mas enfim. Afeta o mundo inteiro. Então não é assim que funciona não, cara. Tem que pensar mais paz e amor aí, viu? Mais paz no seu coração. Daqui a pouco, o país do Vladimir solta um míssil aí e volta tudinho pra cá. Cara, e se ele soltasse um míssil aí no Brasil? Você já parou pra pensar? E se você tivesse a cidadania europeia pra poder ir pra outro lugar? Tá tendo um conflito aí, como o lance do vídeo que eu dei lá, o exemplo. Um caos político, o país afundou, nova moeda implementada e não tá dando certo. E aí? Você tá passando dificuldade, virou um Cuba da vida, Venezuela, e você tá naquela situação difícil. Você tem uma cidadania italiana, não é vantajoso? Aí você vai falar que se for da Europa numa hora dessa? Não é assim que funciona, meu irmão. Não deseja também que solte míssil aqui não, porque ser humano é ser humano em qualquer lugar do mundo. Sinceramente, esse seu título de vídeo é no mínimo infeliz. Você já pensou se todos os brasileiros descontentes com o que acontecesse no país pudesse migrar para a Inglaterra? Iria caber tanta gente? Cara, eu não falei que você tem que imigrar para a Inglaterra. Eu falei que você tinha que tirar a sua cidadania como uma válvula de escape, uma segunda carta na manga. Foi isso que eu falei. Mas o Brasil tem muitos problemas, sim, mas é maravilhoso. Claro que é maravilhoso. Eu nunca falei que não é. Não tem somente as grandes capitais. Tem cidades com qualidade de vida comparável à Europa. Tem mesmo, já mencionei. Maringá, Balneário Camboriú, Gramado, custo de vida lá nas alturas, mas tem lugares ótimos aí, sim. E entre outros aí também, né, que daria para mencionar. Você pode querer ajudar imigrantes brasileiros que queiram morar no Brasil, mas ficar falando mal do Brasil e dizendo que é melhor sair do país. Não faça isso. Baixa a tua bola. Cara, quando eu falo para a pessoa sair do país, não é para abandonar o país. Ah, país maldito. Eu sou brasileiro, sempre serei, cara. Eu estou aqui, eu sou imigrante. Eu não coloco o Reino Unido no pedestal porque tem muitos pontos negativos daqui também que eu não concordo e está tudo bem. Vida que segue. Só que eu reconheço isso. Então, baixar a minha bola porque às vezes eu faço uma comparação. Cara, isso é vantajoso aqui no Reino Unido. Isso não é no Brasil. Olha, isso é vantajoso aqui. Isso não é no Brasil. Não é falar mal. É você ser transparente e ser real. E adquirir o que poderia ser benéfico aqui e implementar no Brasil. Mas, cara, tem uns comentários aqui que é difícil. Só vim aqui para dizer que esse cara não respeita nem onde ele nasceu. não merece a sua atenção. Provavelmente você veio aqui e assistiu só um vídeo, né? Para poder falar isso. Então, infelizmente, eu não compactuo com o seu comentário. Tem vários vídeos meus aqui que merecem sua atenção sim que eu dou muita informação aqui. Bom, comentários finais aqui porque esse vídeo já está ficando grande. Esse aqui foi no Facebook, tá? Não foi aqui no YouTube. Mas eu acho que vale a pena. É o... Para mim... Não... Ó... A pessoa está aqui, viu? Presta atenção. Vou citar aqui o Reino Unido como exemplo porque a pessoa está aqui. Não entendi. Tanta gente querendo vir para esse país bosta. Meu irmão, o que você está fazendo aqui ainda? Por que você não voltou para o Brasil? Por que o país é ruim? Porque faz sentido você ficar na bosta? Não faz, né? Ficar no mau cheiro faz sentido. A pessoa está aqui por algum motivo. Aí o outro respondeu... KKKKKK. Por causa das propagandas enganosas que os próprios brasileiros fazem. Eu discordo, porque aí já é falta de informação. Você precisa se informar antes de fazer qualquer coisa. Se alguém fala que cair no buraco é gostoso e é saudável, você vai cair. Então, você tem que buscar informações reais, informações verídicas, antes de tomar qualquer atitude. Tem youtubers que passam uma ilusão? Tem. Mas, meu, você vai basear seu destino, seu futuro da sua vida em apenas um youtuber? Pô, aí está de sacanagem, né? Mas, enfim, cara, eu acho que é alguns brasileiros que estão no exterior, não prosperaram, estão com dificuldade e falam mal do país em si. Então, tem que voltar para o Brasil, né? Cara, brasileiro falando mal do país, então volta. Eu, às vezes, eu falo... Não é que eu falo mal, eu mostro lados negativos também. Entendeu? Enfim, essa é a mentalidade do brasileiro. Não prospera no Brasil. Não é porque está no exterior que vai prosperar, tá? Isso é uma ilusão. Isso aí está ligado a outros fatores. Gerenciamento de finanças. O que você investe, o que você gasta, seu estilo de vida. As pessoas que você convive. Se você tem documentação, não tem, se você está ilegal. Então, esquece de basear a sua vida na vida do outro. Então, é isso que eu tenho para falar para vocês. Rapaziada, obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Comenta se você assistiu até o final. Comenta que estou até o fim. E é isso. A gente se fala no próximo vídeo.